Oh, dois bezerros diferentes, menino Mais ou menos o mundo tá cheio, agora boa Dessa qualidade aqui é longe, viu? Olha se ela presta Oh, dois bezerros gado O bom dela é a mansidão, olha Olha, aqui pode pegar pelos pés, ó Ó, quem é que luta com eles aí? O menino de seis anos, viu? Olha Olha se ela tem mamilo Olha a grossura, olha Isso é os dois, ó, não é só um não, ó Pode pegar pelos pés, ó Olha Oh, dois bezerros diferentes, arruma Agora aqui é manso e a garantia é boa, viu? Dois neloro pra chegar o top dessa daqui É difícil, viu? Vai, vai, velho É difícil, viu? Chegar na mansidão que essa daqui tá É difícil O caba sofre um pouquinho, viu? Vai, rola, modelo Vai, modelo, vai Aqui é diferente, menino Quem gosta de coisa boa Dá valor que é bom, cuida Chega pra cá que eu tenho, viu? Essa é diferenciada Agora isso é bem mansinha, viu? Mansa, mansa, pronta Aê